Bom, pessoal, boa tarde, tudo bom? O Galvão já apresentou, meu nome é Wesley, eu sou Head de Ciência de Dados e Bioinformática aqui do Grupo Pleury, e hoje nós vamos trazer um pouquinho aqui para vocês os nossos conceitos aí, né, de Health Data Science e uma visão estratégica do que a gente chama aqui de cultura de dados em saúde. A gente vai discutir um pouquinho da nossa estrutura, como que a gente está trabalhando em cima desse tema, né, de Ciência de Dados em Saúde, e trazer um pouquinho da visão do Fleury, né, da Ciência de Dados aplicada aí ao mercado de saúde. Vou compartilhar com vocês, então, a minha pergunta. Pessoal, desculpa, minha conexão caiu aqui. Voltando. Vou compartilhar, então, com vocês a nossa apresentação. Bom, inicialmente, pessoal, só falando um pouquinho aí a respeito do meu background, depois acho que a Carol apresenta um pouquinho a respeito do dela. Eu sou engenheiro químico e mecânico, sou formado pelo Instituto Maior de Tecnologia e pela Faculdade de Engenharia da Politécnica da USP. Tenho mestrado e doutorado bastante focado aí na área de engenharia de processos e projetos, com bastante foco nessa parte de Data Science, né. Então, estou aí no grupo Fleury há dois anos e um pouquinho, contribuindo aí com a estrutura de Ciência de Dados e com a estrutura de Bioinformática com uma visão bem estruturante da área, tá. Então, comentando um pouquinho, né, o que o Fleury enxerga como perspectivas, de um ponto de vista estratégico, né, dessa área de Data Science, né. Alinhado ao nosso planejamento estratégico, em 2020, aí o grupo Fleury, ele passou a solidificar uma célula que ficou dedicada à geração de valor e conhecimento científico por meio de dados. E aí nós começamos a fechar uma série de parcerias com algumas empresas bastante focadas aí na parte de inteligência artificial, bastante focada na parte de utilização de dados em saúde, com um enfoque bastante específico na geração de valor para o nosso paciente, né. E aí a gente traz alguns exemplos, como a Trine PX, a Data Life, lançamos aí alguns produtos bem digital no mercado, como Saúde ID, como Somos, fechamos parcerias com grandes empresas aí do ramo da genômica, né, voltado para a utilização de inteligência artificial aplicada à genômica, como Genox, como Imagine, parcerias com Google Cloud, com Amazon, NeuralMed, com Nume, com várias universidades, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Chicago. Então, o grupo está numa expansão muito grande, né, numa expansão vertical muito grande, no sentido de conseguirmos fechar bastante parcerias com empresas que têm uma cultura de dados bem solidificada, como a que nós estamos construindo, no sentido de sermos aí data drivers, né, impulsionarmos a cultura de dados hoje no mercado de saúde, né. O Fleurin tenta, então, ter a liderança aí nesse mercado de saúde digital, principalmente por meio da nossa plataforma Saúde ID, por meio da nossa plataforma Direct Consumer, que é o Somos, voltado à oferta de produtos de altíssima qualidade, altíssima tecnologia, juntando inteligência artificial ao atendimento próximo, ao atendimento cuidadoso, a esse atendimento top, né, que o Fleurin tem aí no mercado hoje, né. Então, é juntar a excelência, né, e esse centenário de marca que tem o Fleurin, associado a toda essa cultura de dados que hoje o mundo data driver pede, né, traz aí para nós, num contexto digital muito forte. Então, nesse sentido, né, o Fleurin começou a arquitetar, né, já tínhamos ali muita coisa encaminhada, muito antes de 2020 mesmo, com a célula, por exemplo, de bioinformática, com as células de TI, mas a organização de todos esses grupos, gerando ali o que a gente chama de cultura baseada em dados, né, se iniciou ali em 2020, então nós temos ali as nossas células de engenharia de dados, responsáveis principalmente ali pela parte das modelagens, dos bancos de dados, responsável principalmente pela geração da infraestrutura que vai suportar todo esse crescimento, toda essa quantidade enorme de dados que o grupo gera, a fim de que nós possamos, por meio das células de ciência de dados e business intelligence, gerar valor, pegar esses dados tão ricos que nós temos em nossa base de dados, dados de clientes, dados, estamos fazendo parcerias com empresas para obtenção de desfecho clínico e assim por dentro, para conseguimos agregar muito valor ao dado que o Fleury tem, esse dado centenário que o Fleury tem. E aí, nesse contexto, nós precisamos agregar diversos skills dentro dessa estrutura para conseguir fazer com que essa estrutura andasse, né, de um ponto de vista de aplicação desses conceitos de ciência de dados no mercado de saúde. Então, nós temos ali muitos skills, né, voltados a machine learning, a data science puramente, a modelagem, a estatística, o que mais? A parte de analytics, data mining, OAP, e assim por diante. São várias áreas que nós temos, são vários skills que nós temos dentro desse grupo, muito focados na utilização de dados para geração de valor para o nosso paciente. E aqui entram várias questões bastante interessantes, né? O que a gente olha, né, dentro desse grupo? O que nós temos de conhecimento dentro desse grupo? Eu acho que esse slide, ele modela muito bem essa ideia, né? Quer dizer, nós temos um conhecimento muito amplo, né? A equipe tem um conhecimento muito amplo de diversas ferramentas, muito orientadas ali à ciência de dados, mas também com uma visão muito clara de produto, com uma visão muito clara de paciente, né? Com uma visão muito clara de colocarmos o nosso paciente no centro, né? Centralizar todo o nosso desenvolvimento para poder conseguir gerar produtos que façam sentido não somente para a companhia, mas que impactem positivamente a vida do nosso paciente lá na frente, né? E nesse sentido, segurança do paciente, colocando o paciente, né, enquanto protagonista dos nossos desenvolvimentos, a gente acaba, evidentemente, tendo um motivo muito forte, muito legal para desenvolver as nossas ferramentas. Então, aqui, o que não falta para esse grupo, né, é incentivo, né? Então, o que a gente procura como gestão trazer para esse grupo, né, é que eles estão desenvolvendo produtos que modificam, que têm um impacto muito positivo na vida do nosso paciente. Quer dizer, quando a gente utiliza uma ferramenta, seja ela de inteligência artificial ou uma ferramenta computacional qualquer, orientada a gerar valor para esse paciente, orientada a dar segurança na liberação desse laudo, a dar segurança na geração do resultado que chega até esse paciente, poxa, é um baita de um incentivo. Então, as equipes trabalham muito estimuladas nesse sentido a aprender diversas ferramentas, a ter diversos skills, sempre com um foco muito claro, né? É trazer sentido para o negócio, é desenvolver ferramentas que façam sentido para a companhia, mas que também, no fim das contas, impacte a vida do nosso paciente, a vida do nosso cliente. Afinal de contas, o Cleori é um grande player aí no mercado, né, de medicina diagnóstica, um dos maiores players aí do mercado de medicina diagnóstica, e não diferente que nós estamos aí 100 anos quase no mercado, 95 anos no mercado, oferecendo excelência, né, e não poderia ser diferente neste contexto digital que a gente está vivendo, trazendo aí para o nosso paciente cada vez mais qualidade, cada vez mais, cada vez mais produtos de altíssima tecnologia, muito baseado em dados. E aí, nesse sentido, a gente entra, né, na aplicação de muitas dessas ferramentas que nós estamos vendo aqui, numa área que nós temos lá como core da companhia, que é a área de genômica, em que dentro dos nossos pipelines de bioinformática, dos nossos pipelines de genômica, nós usamos e abusamos da inteligência artificial no bom sentido. Então, a gente traz para o nosso paciente, não somente ali o enfoque médico, não somente ali o diagnóstico, mas a gente traz também o insight do plug de diversas plataformas de medicina, de diversas plataformas de anotação, por exemplo, de variantes genômicas, que podem dar um insight ali para o médico que está laudando, para o médico que está gerando o resultado final, que vai interagir ali com o médico daquela pessoa, com o paciente, então ele acaba tendo uma série de ferramentas que corroboram e ajudam ali no seu diagnóstico, dão um baita de um suporte no seu diagnóstico, para que ele tenha não somente segurança, mas como também uma amplitude muito grande de possibilidades trazidas por ferramentas baseadas em inteligência artificial, análise de banco de dados, NLP, e assim por diante. Então, o nosso foco, o nosso objetivo do grupo de ciência de dados é trazer, no fim das contas, cada vez mais digitalização para o processo de geração de laudos e auxiliar o médico no seu diagnóstico, dar mais segurança para o paciente, trazer qualidade para os nossos processos. Bom, no slide anterior eu falei um pouquinho de tudo isso que já está nesse slide, quer dizer, nós focamos muito na questão do domínio científico, então para nós, o conhecimento técnico dos dados tem que ter uma visão orientada ao paciente. Então, todo o nosso domínio científico, todo o nosso conhecimento das ferramentas de bioinformática, de ciência de dados, seja ela nas suas linguagens de programação, seja ela nos seus conhecimentos em termos de algoritmo, seja ela nos seus conhecimentos técnicos em termos de ciência da computação, banco e etc, mas todo esse conhecimento científico técnico, ele tem que ser orientado aos dados e, acima de tudo, tem que ter uma visão orientada ao paciente. Nós temos vertentes também orientadas à pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, todo o fluxo de geração de conhecimento, de geração de novos produtos, geração de novos processos, ele passa por uma área de inovação, pesquisa e desenvolvimento. E é justamente nesse contexto que o grupo de ciência de dados e bioinformática está inserido, dentro do grupo de inovação, pesquisa e desenvolvimento, no sentido de que nós utilizamos as ferramentas de inovação, as ferramentas de pesquisa e desenvolvimento associadas ao nosso conhecimento científico em dados, associado ao nosso conhecimento científico em digital, ao nosso conhecimento do mercado para trazer e agregar cada vez mais valor ao produto, de novo, focando sempre no paciente. Nós temos diversas integrações e desenvolvimentos em conjunto com as nossas áreas técnicas, com as nossas áreas científicas e principalmente também com parceiros externos. Ou seja, aqui a grande ideia é sempre darmos um drive exatamente onde precisa ser dado. Se a coisa já existe, se nós temos uma coisa pronta no mercado e é uma questão de adaptar a nossa realidade, por que não trazer esse parceiro? Por que não co-desenvolver? Por que não ajudar a desenvolver essa empresa em conjunto? Então, esse é o nosso pensamento. É nós termos um ecossistema de inovação em dados que nos permita aproveitar o que já existe, desenvolver o que precisamos e aprimorar o que a gente porventura traga de fora. Então, essa é a grande ideia do nosso ecossistema. E aí, a gente tem uma visão estruturada dos dados com vários objetivos. De novo, produção científica. Então, Fleury quer estar sim e estamos na vanguarda de produção científica. Trabalhar na parte de alterações metodológicas, quer dizer, o que já existe na nossa rotina que a gente pode melhorar? O que já existe ali nos nossos fluxos de processos que podem melhorar? Nas nossas metodologias que podem ser melhoradas? Então, o grupo também tem uma visão para isso. O nosso controle de qualidade, como que eu posso utilizar a inteligência em dados, o Health Data Science, a inteligência artificial para melhorar o controle de qualidade de processos? Como que eu posso utilizar dados para desenvolvimento de novos produtos, para desenvolvimento de novos negócios, como o Somos, por exemplo, que é uma plataforma baseada, é um B2C, um direto para o consumidor, mas como que eu posso utilizar esses dados? Qual é a estratégia para com esses dados? E, além de tudo, é sermos aí os verdadeiros impulsionadores da ciência de dados em toda a companhia. Porque de nada adianta nós cilarmos o conhecimento. O conhecimento cilado, ele não faz mais sentido nos dias de hoje. Hoje nós estamos aqui para quebrar os silos. Quer dizer, hoje o ideal é que a companhia inteira conheça de dados. Lógico, é o tópico, por muitas vezes pode ser o tópico, mas a gente precisa levar para as pessoas a importância de se conhecer o dado, de agregar valor para o dado que nós temos, o verdadeiro petróleo que nós temos em mãos que são os nossos dados. Então a ideia é de difundir esses dados por toda a companhia, de difundir as metodologias e, lógico, eu não vou esperar que uma pessoa da minha área técnica saiba modelar inteligência artificial, mas eu espero que ela saiba no futuro procurar ferramentas que possam auxiliar e procurar o nosso grupo e dizer, olha, eu quero aplicar isso, como eu faço? Aqui ninguém está sugerindo formar pessoas em ciência de dados e inteligência artificial, mas o conhecimento de ferramentas estatísticas que permitam aquela pessoa tirar conclusões a respeito do seu processo, do seu dado, sem precisar ficar demandando o grupo de ciência de dados, é essencial. Hoje o conhecimento de dados, ele é essencial, ele é um drive essencial em quase todas as carreiras. Pensando nisso, o nosso ecossistema de inovação em dados, ele tem conexões e intersecções com várias áreas dentro da companhia e externas. Então nós temos ali uma intersecção muito forte, muito legal com a área médica. Então assim, os nossos grandes demandantes que trazem grandes ideias, principalmente de projetos de pesquisa, publicações, melhorias de processo são os nossos médicos. Pessoas que têm um baita conhecimento agregado e a discussão com eles é sempre riquíssima. Então eles sempre trazem ali várias ideias, a gente vai afunilando aquelas ideias até a gente chegar num produto, até nós conseguimos chegar numa nova solução. Então o ecossistema de inovação em dados, ele prevê essa interação, quer dizer, com a pessoa que tem a vontade de ter um produto digital, que tem a vontade de ter um produto de dados, que enxerga a oportunidade, mas não sabe como desenvolver. Então ele vai lá e procura esse grupo e diz, olha, tem uma baita ideia aqui. Será que dá para aplicar? Será que dá para colocar em prática? Como que a gente melhora esse produto? Olha, se eu fizer isso, a vida desse paciente vai ser melhorada em tantos por cento. A gente vai melhorar muito o diagnóstico, a gente vai melhorar muito o laudo desse paciente. Então tudo isso é trazido pela nossa equipe médica. Na sequência, a gente tem aí a parte de multiplicação, que foi justamente o que a gente discutiu anteriormente, é levar, é sermos impulsionadores da cultura de dados dentro da companhia. O nosso apoio à rotina, então no dia a dia, a nossa rotina processa milhões de exames por mês, como que a gente pode melhorar esse processamento, como que a gente pode aumentar a velocidade de processamento, como que a gente pode ser um apoio ao diagnóstico, como que nós podemos desenvolver novos produtos, novos negócios, qualidade de processos, e ainda, além do mais, dentro da nossa estrutura de P&D, a interação entre as células que nós temos dentro do P&D, que são células puramente de inovação na área de análises clínicas, e também parcerias com startups, com hospitais e com outras empresas. Então o Fleury muito aberto a parcerias de inovação, uma inovação completamente aberta a trazer novas ideias, a aplicar novas ideias. Todos os anos nós temos o prêmio de inovação, o Fleury, que traz aí uma série de empresas para dentro do nosso ecossistema. A gente consegue entender desde estudantes da graduação, mestrado, doutorado, com seus projetos, até empresas que trazem os seus projetos para dentro do nosso ecossistema. Então é muito interessante essa abertura que nós temos a ouvir o que as empresas e o que as pessoas, sejam elas na qualidade de estudantes, universitários, etc., tem a trazer de um ponto de vista de inovação com esse foco em ciência de dados e em saúde. Então esse ecossistema de inovação de dados ele visa justamente ter tentáculos em todas as áreas dentro da companhia e externamente também minerando oportunidades que possam vir de fora. E aí, partindo aqui bem praticamente, de forma bem prática, porque a gente tem olhado com bastante cuidado, a principal parte nós temos um nicho muito grande em genômica, muito focado nos pipelines de bioinformática, nos nossos bancos de dados genômicos, no auxílio ao diagnóstico por meio de inteligência artificial, controle de qualidade, tudo isso dentro do nicho de genômica. Hoje os nossos pipelines são baseados em inteligência artificial. Hoje os nossos chamadores que nós utilizamos, os nossos anotadores, os nossos chamadores e as empresas que trabalham em conjunto com a gente para fazer a anotação de variantes utilizam estratégias de inteligência artificial para gerar valor para aquele dado, para buscar hoje nos bancos de dados públicos e privados o que tem de mais moderno em termos de diagnóstico, em termos de informação para esse paciente da genômica. Não diferente em análises clínicas, nós temos ali o estudo dos nossos analitos de análises clínicas, quer dizer, nós temos uma infinidade de analitos dentro de análises clínicas que podem ser estudados e as suas relações com o paciente, as suas relações populacionais, tudo isso é um drive muito interessante quando a gente pega um banco de dados tão rico quanto o do Fleury, a gente consegue abstrair informações variadas. Então hoje, por exemplo, a maior parte das empresas utilizam valores de referências fixados de acordo com guidelines. Nós trabalhamos em algumas frentes já determinando os nossos próprios valores de referência baseado numa população que a gente vem atendendo aí há anos. Então os dados nos permitem oferecer uma medicina de precisão e personalizada para aquele paciente que está ali procurando o Fleury que a gente conhece o perfil dele, a gente conhece todo esse perfil populacional em que ele está inserido. Então a ideia é usar justamente todo esse conhecimento que nós temos, toda essa riqueza em análises clínicas que nós temos para orientar o produto para o paciente. E logicamente, também controle de qualidade, publicações científicas e aí eu trouxe um exemplo de um projeto que eu vou apresentar na sequência sobre a utilização de inteligência artificial em parceria com uma empresa chamada Conumi para a gente conseguir utilizar os dados do hemograma para a geração de insights e auxílio diagnóstico da COVID-19. Além disso, a gente também está olhando com bastante carinho para a reestruturação de bases de dados. Então, desde data lakes até a nossa parte de imagens, a parte de Google Cloud Platform, AWS, tudo isso vem sendo observado com muito cuidado para que nós tenhamos uma base bem sólida para que no futuro nós tenhamos um crescimento sustentável dessa questão de dados, dessa parte de dados, a fim de, de novo, estarmos sempre orientados ao nosso paciente. E aí, na parte de imagens, em que nós fomos medalha de bronze junto com a NeuralMed, no RSNA 2020. Nós ficamos em primeiro lugar entre os grupos da América Latina e é uma das nossas iniciativas em imagens, bastante focada em Deep Learning e etc. Nesse sentido, a gente também tem feito um movimento bem forte em estruturar esses grupos, trazendo empresas de fora que trabalham bem focadas em inteligência artificial, no apoio diagnóstico em imagens, para conseguir ajudar a gente a desenvolver ainda mais esse grupo de imagens. Trazendo aqui um dos projetos, que foi o envolvimento com a universidade de fora, que foi com a universidade de Chicago, nós tivemos um estudo que envolveu a análise dos padrões de prescrição de levotiroxina e aí a gente observava os padrões de prescrição de levotiroxina com ou sem estatinas e aí essa observação era feita dentro do banco de dados do Fleury. E aí nós tivemos a cooperação da universidade de Chicago, que se deu um artigo super, super legal no jornal da Sociedade de Endocrinologia, recentemente publicado, então por isso que a gente está trazendo até aqui. Então a ideia inicial era pegar a partir do banco de dados do Fleury, nós fazíamos ali, a partir de uma série de insights dos médicos que participaram dessa iniciativa, nós extraímos ali o dataset com informações de sexo, idade e medicamentos. Inicialmente a gente fez uma separação dos eventos únicos, porque muitas vezes os pacientes passavam várias vezes, passam várias vezes pelo Fleury, então o retorno do paciente no Fleury é muito legal. Então a gente tinha pacientes que apareciam 40, 50, 60 vezes na base, às vezes com as mesmas descrições de medicamentos, o que não nos interessava. Então a ideia foi ficar somente com a última aparição desse paciente que tivesse informação de medicamentos e descartar as demais. A partir daí nós tínhamos um grande desafio, porque a inserção de dados de medicamentos ela era feita de forma manual. Quer dizer, você vai até a nossa unidade e você fala para atendente os medicamentos que você toma. E a pessoa que está ali, via de regra, não é um profissional da saúde. Ele é um profissional muito bem instruído a estar ali, mas ele não é um profissional da saúde. Então imagina, levotiroxina. A expressão levotiroxina era escrita de N formas diferentes. Então o grande desafio estava aí. Era conseguir interpretar toda essa gama de possibilidades de formas de escrever as estatinas, levotiroxinas e assim por diante. E aí nós utilizamos uma estratégia de NLP em que nós fazíamos pênaltis pela inserção e deleção de letras no contexto do nome do medicamento, no contexto da palavra. E aí a gente conseguia definir qual era a palavra que por ventura o atendente que ali escreveu queria dizer se de fato era levotiroxina ou não. Então a gente dava um range de possibilidades, de pênaltis, até o momento em que nós aceitaríamos que aquela palavra ainda era levotiroxina. E aí nós conseguimos separar, fazer uma estratificação de sexo e faixa etária comparando essa lista de medicamentos de coprescrição, ou seja, todos os medicamentos que estivessem associados à levotiroxina e às estatinas em pacientes que tivessem diabetes do tipo 2. E aí a gente comparou os padrões de prescrição. Então esse aqui é um exemplo de projeto que nós conseguimos abstrair desse banco de dados e aqui a gente está falando de uma coluna só do nosso dataset ali que é a coluna medicamentos. A gente tem uma riqueza de dados ali fora o próprio dado do analito, mas aqui só a coluna medicamentos nós já conseguimos abstrair uma informação super legal. Nós tínhamos aí uma base de mais de 5 milhões de pacientes. No fim das contas conseguimos fazer uma análise ali de pacientes com levotiroxina de 322 mil pessoas, pacientes únicos que apresentavam levotiroxina na descrição de medicamentos associados a medicamentos de coprescrição de interesse que nós tínhamos um dicionário de medicações de interesse nós tínhamos mais de 209 mil pacientes e nós tínhamos um total de quase 2 milhões e 200 mil pacientes controle. Bom, eu estou me estendendo um pouco então os principais resultados, pessoal quem tiver interesse pode dar uma observada aqui no nosso artigo essa apresentação vai estar disponível para vocês esse artigo está disponível publicamente então tem vários resultados bem interessantes ali principalmente aí no contexto médico no contexto clínico que eu acho que seria bem legal vocês darem uma olhada aqui então alguns resultados e partindo então para o nosso projeto Covid mais hemograma que foi uma parceria do grupo Fleury com a Kunumi o objetivo foi aqui desenvolver um modelo preditivo que apoiasse a decisão médica no diagnóstico da Covid-19 e aí o que nós utilizamos aqui foi a criação de alguns algoritmos de inteligência artificial que fossem capazes de conseguir identificar padrões complexos em hemogramas de pacientes que estão testados para doença esse artigo também está em vias de publicação em uma revista super legal e a ideia aqui foi realmente conseguir observar se esse algoritmo diferenciava não somente a Covid-19 se ele identificava a possibilidade de Covid-19 pelo hemograma mas como também se ele identificava diferenças entre algumas síndromes gripais como por exemplo influenza A influenza B H1N1 e até mesmo outros vírus o algoritmo foi muito bem sucedido nesse sentido temos aqui alguns resultados aqui só para a gente entender um pouquinho então nós temos aí o hemograma esse hemograma passa por uma predição por um algoritmo preditivo que visa estabelecer será que esse paciente tem alta ou baixa probabilidade de estar com a Covid-19 e aí a partir desse momento a gente tem a avaliação ali quer dizer esse paciente pode estar com Covid e aí a gente recomenda o isolamento e a realização imediata do PCR ou não esse paciente pode ter sido infectado ali recentemente recomenda-se a realização de sorologia então aqui a ideia evidentemente não é tirar a prerrogativa do médico da identificação do diagnóstico aqui não aqui é dar um apoio principalmente em locais onde o PCR não está absolutamente acessível e aí nesse contexto é que se faz essencial num contexto bastante social que se faz essencial a presença de ferramentas como essas que permitam para o médico a partir de uma ferramenta simples e barata que é o hemograma tentar abstrair algumas informações que sejam centradas no paciente então novamente aqui a visão do paciente é enxergar o paciente no centro aquele paciente que não tem a condição de ir para um PCR ou que na localidade ele não tem a condição de recorrer a um PCR mas que ele tem condição sim de fazer um hemograma como que a gente pode classificar esse paciente inicialmente para ajudar o médico no diagnóstico a ideia do projeto foi justamente essa e aqui a gente tem algumas alguns resultados bem inéditos a gente está apresentando isso então a partir do hemograma a gente conseguiu 91% de acerto para os positivos 93% de acerto para os negativos e 20% dos casos a gente colocou como indeterminado e o mais interessante aqui é que a medida que a gente coloca que a gente insere a presença de outras síndromes gripais essa eficiência cai muito pouco essa assertividade cai muito pouco e o algoritmo ainda consegue se manter na casa dos 90 90 e poucos por cento na determinação e no auxílio diagnóstico a COVID-19 outra iniciativa que nós trabalhamos bem em conjunto com uma empresa parceira foi uma iniciativa com o pessoal da Data Life em que o objetivo era fazer a detecção automática de pneumonia ou seja era utilizar a partir ali do raio-x do paciente tomografia do paciente é fazer a identificação da presença ou não de pneumonia para ter mesmo uma triagem prévia aqui o algoritmo teve mais de 85% de assertividade o que indicou para nós o sucesso absoluto da modelagem que foi feita junto ali a Data Life e a partir dessas iniciativas é que nós começamos o interesse por trabalhar na parte de imagens focado em inteligência artificial vários parceiros vieram com a gente GE entre outros para a gente trabalhar nessa iniciativa de inteligência artificial aplicado a imagens e aí ano passado medalha de bronze no RSNA 2020 pessoal da minha parte é isso agora a gente vai conversar um pouquinho com a Carol e ela vai trazer um pouquinho mais sobre a cultura de dados na gestão de análises clínicas Carol está com você aí a bola Carol você está no mudo tá obrigada deu certo agora né está no modo apresentação eu vou seguir aqui com vocês então contando um pouco da cultura de dados de como a gente aplica e usa a cultura de dados no Fleury de uma forma mais ampla e aqui contando um pouco das nossas experiências na gestão de análises clínicas né a gente tem uma área em análises clínicas que a gente chama de inteligência de qualidade processos médicos e técnicos a gerente sênior dessa área é a Flávia e o Maurício é o coordenador e muito do que eu vou compartilhar com vocês aqui é fruto desse trabalho que eles vêm desenvolvendo aí ao longo dos anos né essa área existe desde 2017 só para contextualizar do que a gente está falando hoje o Fleury ele tem sete áreas técnicas centrais mais de 30 áreas técnicas hospitalares aqui a gente está até um pouquinho desatualizado porque hoje a gente está aqui no Espírito Santo também então esse atualização é de novembro peço desculpas ainda tem mais um quadradinho aqui a gente trabalha com mais de 2.500 médicos a gente faz ou fez em 2019 77 milhões de exames esses números só vem aumentando e também um número grande de exames de imagens e a gente trabalha hoje com mais de 1.600 colaboradores e então no total cerca de 80 setores técnicos aí contando as áreas hospitalares os setores maiores alguns menores em cada uma dessas regiões então como fazer a gestão da qualidade dentro de tudo isso e como usar os insights aí que vem dos dados para fazer essa gestão a gente trabalhava antes de uma forma bastante manual então a gente tinha uma série de indicadores de qualidade a gente tinha uma análise contínua a gente contava com um time grande fazendo essas análises mas frente ao crescimento do grupo e também o aumento de complexidade das operações a gente entendeu que não era possível mais operar dessa maneira então a gente começou o processo implantando um BI dentro de área técnica que hoje olha para todas as informações geradas no D mais 1 então a gente tem os dados ali quase que em tempo real e começamos a trabalhar em cima disso e usar esse olhar para os dados ali gerados e como aplicar isso como usar isso dentro desse universo que o Wesley apresentou e que a gente vem construindo e consolidando cada vez mais que é realmente a cultura de dados dentro do grupo então foi feito um trabalho de cocriação mesmo um trabalho envolvendo ali todas as pessoas relacionadas aos processos analíticos pré-analíticos as áreas de suporte os colaboradores foi uma construção mesmo de de grupo e sempre com o foco do paciente no centro de tudo que o Wesley também já trouxe quando a gente pensa em exames pensa em produtos quando a gente pensa ali em olhar para os fluxos e para os controles de qualidade a gente está sempre olhando para o cliente como centro desse processo esses trabalhos eles vêm gerando diversas publicações aqui eu estou citando algumas delas mas existe aí uma série de publicações que a gente pode também compartilhar descrevendo esse trabalho aí contínuo que vem sendo feito então desde 2007 até hoje o que a gente tem visto é um ganho grande então a gente chama a gente tem chamado isso tudo de Quality Intelligence então é QI então a gente essa transição de ter os dados e para transformar isso em uma inteligência de dados e o que a gente olha aqui são dados comparando dados atuais frente ao que a gente tinha em 2017 a gente já consegue ver diversos ganhos então por exemplo melhoria em relação a laudos atrasados ao tempo de liberação de exames relatórios de melhoria contínua então o desdobramento desses processos para a empresa o registro desses processos a gente tem visto números bastante expressivos aí durante esse tempo desde o início desse trabalho para dar alguns exemplos eu trouxe aqui um exemplo dessa transformação inclusive de visão então hoje como a gente tem bastante granularidade de dados a gente consegue também analisar esses dados de uma forma mais inteligente então um dos exemplos um dos casos que a gente tem que também está publicado aí num artigo tem um tipo específico de exame que a gente faz e aí a gente na verdade é um tipo de conjunto de exames que é muito solicitado e a gente começou a perceber olhando para esses dados que a gente tinha muito atraso em finais de semana por conta dos prazos de liberação nessa época a gente olhava muito para esses dados em termos de exame liberado então atraso e exame liberado e não necessariamente o paciente impactado então muitas vezes isso não dava para a gente olhar real do impacto desses atrasos então a gente olhando para esses dados e usando essa inteligência do BI a gente conseguiu identificar esse processo e onde estava a falha desse processo a gente fez alguns ajustes de fluxo e conseguimos trazer uma redução expressiva no atraso desse exame específico a gente também usou muito dessa cultura de dados e desse olhar para as informações dessa forma bastante granular em tempo quase real durante a pandemia de covid então a gente precisou fazer diversos ajustes ali na área técnica para acomodar aquela nova realidade e isso também foi fruto de um trabalho conjunto e do uso de ferramentas de apoio à tomada de decisão a gente teve várias conversas ali com pessoas olhando para o Wesley esteve envolvido aí nessas conversas e nessas discussões e na construção de ferramentas para a gente conseguir fazer a transformação que a gente tinha que fazer dentro da área técnica para acomodar essa nova realidade que veio aí numa velocidade muito grande né esse aqui então é um dos casos ali que eu comentei e aqui acho que a grande transformação é essa de olhar não para um resultado de um exame que saiu com atraso mas número de pacientes ou clientes impactados e também mantendo essa ideia de ter sempre o paciente no centro do processo né então ao invés de olhar por que a gente ainda tinha reclamação se uma porcentagem tão pequena ou sei lá uma porcentagem ali que a gente não tinha visão do impacto de exames continuava atrasado porque o paciente está sendo impactado né ele colhe uma série de exames e se a gente não ajustar para liberar todos esses exames adequadamente o paciente está impactado então essa é uma das transformações de visão que a gente fez aí ao longo do tempo e aí outros indicadores foram sendo construídos e vêm sendo construídos constantemente né então a gente tem hoje alguns indicadores voltados para o setor de saúde eu vou comentar um pouquinho bem rapidamente de CCIH né dos comitês de controle de infecção hospitalar mas a gente também olha para os indicadores de soft skills né então hoje a gente tem painéis e a gente mostra dados por exemplo de quantos colaboradores a gente tem quanto que a gente tem de tempo de casa qual que é o conhecimento acumulado que a gente tem dentro do Fleury então são informações que trazem muito orgulho né para a equipe e trazem uma valoração aí do time e que a gente também hoje consegue transformar em coisas mais visuais e mostrar as evidências aí baseadas em dados né assim como notificações inteligentes então cada vez que a gente obtém um recorde as coisas que trazem orgulho aí né então quando a gente consegue fazer um processo de melhoria quando a gente consegue fazer algum tipo de transformação a gente traz também isso dentro dessas desses indicadores e aqui para dar um exemplo dessa aplicação então dessa inteligência de qualidade dentro do processo de segurança do paciente que é algo que a gente também olha constantemente um dos projetos aí que a gente desenvolveu foi junto com os hospitais onde a gente atua o olhar para os perfis de resistência antimicrobianos dos germes ali das bactérias que a gente tem em cada um desses hospitais então esses os hospitais em geral tem perfis existem perfis globais né de resistência desses antimicrobianos mas também existem particularidades de cada hospital de acordo com que se usa de antibióticos enfim do tipo de paciente que é internado hospitais que tem CTI hospitais de menor complexidade então a gente também construiu a partir do acesso aos dados da estruturação e da apresentação desses dados esses dashboards de olhar para para controle de infecção hospitalar né então a gente reporta eventos sensibilidade resistência a gente mostra evolutivo dessa sensibilidade isso é algo que a gente compartilha com os hospitais que são clientes e aí a gente criou aqui uma visão integrada esse reporte operacional e de novo olhando para o paciente como centro dos nossos cuidados aqui eu encerro então a apresentação queria agradecer a todos vocês e a gente está aqui disponível para conversar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto